Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar, onde vamos conhecer um pouco mais sobre as borboletas diurnas que temos no nosso território, no Aroca Geoparque, e também compreender como é que podemos proceder à sua contagem e, eventualmente, se quisermos, à realização de percursos de monitorização. Este é o terceiro webinar que estamos a promover no âmbito de uma iniciativa conjunta entre a Associação Geoparque Aroca e o município de Aroca, que se digna Biodiversidade do Aroca Geoparque 12 meses, 12 temas. Portanto, é um evento que foi criado para que a informação chegue mais facilmente aos cidadãos, para que estejam mais atentos à biodiversidade que existe, não só a nível local, no nosso território, mas também a nível nacional. Portanto, se durante um determinado passeio ou noutra situação qualquer tiverem a oportunidade de conhecer a biodiversidade de outros territórios também devem estar sensíveis para tal. E, portanto, nós acreditamos que, através da passagem da informação entre quem é especialista, como é o caso da nossa convidada de hoje, que é entomóloga, e, portanto, que conhece muito bem este mundo dos insetos, é essencial que o conhecimento passe dos especialistas para os cidadãos, porque, como sabemos, e já tivemos a oportunidade de confirmar através do nosso projeto de Ciência Cidadã, todos juntos podemos fazer um trabalho muito ativo no conhecimento da biodiversidade de um território, mas também na identificação das ameaças à mesma e, sobretudo, na salvaguarda deste mesmo património natural. Portanto, quanto mais informados estamos, mais o sentimento de pertença fica, por mim, nem tem nós e, por isso, à partida, mais facilmente teremos esta atitude de conservação para com essa mesma biodiversidade. Agora, focando-nos na questão dos insetos, portanto, tem vindo a público que os polinizadores, e neles inserem-se não só os insetos, mas outros grupos, nomeadamente mamíferos, aves, portanto, que têm aqui um papel essencial ao nível da polinização, e os polinizadores estão em declínio, nós sabemos que eles são essenciais a vários níveis, não é? Para a reprodução sexuada das próprias plantas e para a consequente formação de fruto e semente, e também são essenciais para a produção de alimentos dos quais nós próprios dependemos, neste caso, a parte dos vegetais, por assim dizer. Há muitas culturas que dependem da polinização para que exista a formação de frutos. E, neste sentido, decidimos que este terceiro webinar seria, então, dedicado a uma parte desses polinizadores, neste caso concreto, as borboletas, e por isso quero agradecer, em nome da Associação Geoparque Aroca e do Município de Aroca, o facto da Eva Monteiro, que pertence ao Centro de Conservação de Borboletas de Portugal, a TAGIS, a presença para estar e a disponibilidade para estar aqui hoje neste serão, para nos falar um pouco mais sobre a importância das borboletas diurnas num determinado território, sobre o que é que podemos eventualmente fazer para potenciar a sua ocorrência, não só nas áreas mais naturais, mas também até nos nossos espaços, nomeadamente no nosso jardim, na nossa horta, podemos fazer algumas plantações, não é? de determinadas espécies de plantas que, à partida, poderão ser essenciais na alimentação de algumas lagartas, que depois originarão estas borboletas que acabamos por observar na fase adulta. Portanto, posto isto, mais uma vez agradeço a disponibilidade da Eva para estar aqui connosco e passo-lhe, então, a palavra para que possa iniciar a sua apresentação. Olá, muito boa noite a todos. Estão-me a ouvir, não é? Eu também quero agradecer ao Geoparque da Aroca e à Susana por nos ter dado esta oportunidade de falar um bocadinho das borboletas, das borboletas também como polinizadores, claro, mas também vamos falar um bocado da importância das borboletas como bioindicadores, porque as borboletas têm este papel muito importante de poderem ser usadas como indicadores da diversidade, a diversidade de borboletas pode ser usada como indicador da diversidade de outros insetos. Os insetos são, de facto, um grupo com muitas espécies, que têm muita importância no funcionamento dos ecossistemas, não só os insetos polinizadores, que claro que sim, que também são muito importantes, mas também aqueles que fazem outros serviços de ecossistemas, como os serviços de composição, o facto de fazerem parte da, ou estarem quase na base, logo a seguir às plantas da cadeia alimentar, são muito importantes. Mas como são muitos, é difícil, e de facto, a Susana também já falou que está a haver um declínio de insetos polinizadores, mas o declínio dos insetos não está só restrito aos insetos polinizadores, está-se a verificar um declínio de todos os insetos, que têm esta grande importância nos ecossistemas. Mas como é muito difícil monitorizar todos os insetos, porque eles são muitas espécies e são muitas vezes difíceis de identificar, o que nós fazemos é usar as borboletas como espécies bioindicadoras, que nos vão permitir também saber qual é a diversidade, e o estado de conservação de outras espécies de insetos e também dos habitats naturais. E há um bocadinho sobre isso que eu vou falar aqui hoje, e de como todos podemos contribuir não só para a saúde dos insetos, com as nossas artas e as nossas escolhas, por exemplo, mesmo em termos de municípios, de não usar pesticidas ou de não cortar tanta relva, mas também como podemos contribuir, por exemplo, contando borboletas. Vou partilhar o ecrã. Vocês, se tiverem qualquer dúvida, podem colocar aqui no site, se forem surgindo. Sim, esqueci-me de dar essa nota, peço desculpa. Podem ir colocando as questões no bate-papo e depois, mais na fase final, procedemos ao debate e eu faço as questões que foram colocadas à Eva, ou então também, como somos um grupinho mais reduzido, podemos dar a oportunidade de participarem e colocarem as questões oralmente, se preferirem. Desculpa, Eva. Não, 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 claro, sim. Mas pronto, era isso que eu ia dizer. No fim, depois vamos ter um tempinho para falar sobre estes assuntos, sobre aquilo que eu vou apresentar e sobre outras dúvidas que tenham. Portanto, vamos falar das borboletas... Estou com dificuldades. Ah, já está. Então, vamos falar, como já disse a Susana, das borboletas diurnas, do caso particular das borboletas diurnas do Geoparque da Roca, e depois também um bocadinho sobre identificação, embora esta parte da identificação vá ser feita mais amanhã no campo, na visita aos passadiços com os meus colegas, e também sobre esta importância que tem a contagem... Não é aos passadiços, Eva, é na Serra da Roca. Ah, não, aos passadiços, já é a Estação da Via à Diversidade. Na Serra da Roca. Na Salma, não é? Pois, é verdade. Desculpa. Sim, 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 eu sabia, eu distraímos. Não tenho. Portanto, o que é que nós podemos fazer para contribuir para o melhor conhecimento, não só o melhor conhecimento das espécies, que há, neste caso, no Geoparque da Roca, mas também como é que elas variam e como é que são as suas tendências populacionais ao longo do ano. Portanto, começando... Portanto, aqui há um bocadinho o que é que vamos falar, sobre as borboletas diurnas da Roca, as principais famílias, e depois sobre este projeto novo, que começou em 2019 em Portugal, mas que já existe na Europa há mais anos, e em alguns países até há mais de 30 anos, sobre a monitorização de borboletas diurnas, em que, com algum treino, todos podemos participar. Depois, só para terminar brevemente, quais foram os resultados que nós já tivemos nestes primeiros dois anos. Portanto, as borboletas diurnas do Geoparque da Roca, por acaso, eu estive a fazer, nós, o Tagis, já visitou a Roca algumas vezes no âmbito de alguns projetos que nós temos, que são as estações da biodiversidade, e já, cada vez que vamos à Roca, fazemos o levantamento das espécies de borboletas, não só borboletas, também outros de insetos, que há, principalmente, nós fizemos levantamento de espécies nos passadiços do Paiva, e por isso é que eu estava a falar dos passadiços, e na Estação da Biodiversidade do Murojó. E nas nossas visitas, que já foram algumas, eu não sei agora certo quantas, mas nos dois sítios, aos dois sítios se calhar já foram algumas dez visitas, já vimos, temos uma lista já, de 65 espécies de borboletas, o que é metade da diversidade de borboletas que há em Portugal. Depois, eu realmente pensei, antes de entrarmos aqui, eu falei com a Susana e disse, mas se calhar vocês até já viram mais espécies do que estas, porque eu acho estranho, algumas espécies que nós nunca vimos, porque nunca fomos na altura certa, e de facto, no projeto da biodiversidade do Aroca Geoparque, que está no site do Biodiversity for All, nós fizemos agora uma pesquisa rápida, e vimos que há pelo menos mais três espécies que nós não tínhamos detectado nas nossas visitas. Por isso, isto também para chamar a atenção da importância de visitar os locais várias vezes, para termos um inventário, e não só um inventário, mas também até sabermos dados de abundância. Portanto, as borboletas diurnas, nós, são insetos, não é? Todos nós conhecemos porque são muito bonitas, vistosas, vão durante o dia. A principal característica que une todas as espécies deste grupo são as antenas, as antenas que até dão um nome ao grupo, o nome científico, que é o Palocera, porque todas as antenas acabam numa espécie de bolinha. E são estas que são usadas principalmente como bioindicadores. Em Portugal, há cinco famílias de borboletas diurnas, que pelo menos nós conseguimos logo identificar, mesmo que não saibamos ainda identificar uma espécie, somos capazes logo de arrumar essa espécie na respectiva família. E aqui estão a família mais primitiva, que se calhar é aquela que mais se parece com uma traça. São aqueles que o nome científico é esperidae, mas que nós chamamos carinhosamente os cabeçudos, porque eles de facto têm a cabeça grande e têm as antenas muito afastadas na cabeça e, além disso, ainda têm as anteninhas, não é só uma bolinha, como ainda tem, faz uma espécie de um ganchinho na ponta, enrola na ponta. Isto são os esperidos, têm sempre cores castanhas ou laranjas, alguns, têm um voo também assim um bocado pesado, que também faz lembrar o voo das traças. Depois, outra família que só tem três espécies em Portugal e que as três estão em Eroca e estão em quase todo o país, que é a família dos papilionídeos. Os papilionídeos são fáceis de reconhecer porque são grandes, têm padrões muito vistosos, têm normalmente olhos grandes ou caudas e nós temos três espécies. Depois temos a família das borboletas brancas, que são a família Pieridae e finalmente eu falei-vos de cinco famílias e são cinco famílias, de facto, mas depois ainda há uma subfamília dentro da família Nemfalidae, que são as borboletas, vou começar por elas, aquelas que nós chamamos, o nome comum, de borboletas castanhas. Mas o exemplo aqui que eu escolhi, por acaso, é o único género que não é castanho, é branco e preto, mas todos os outros são meias acastanhadas ou laranjas. Temos também a família Lysenidae, que são aquelas borboletinhas azuis ou laranjas que têm bolinhas e têm as antenas riscadas. Todas estas fotografias que vocês estão a ver foram tiradas aqui, foram tiradas em Aroca por nós durante o nosso trabalho de campo. Portanto, estas bonitas borboletas são as borboletas que se podem ver em Aroca. Finalmente, temos a família Nymphalidae, que também são borboletas normalmente de cores laranjas ou vermelhas, cores fortes, grandes e que são fáceis com algum treino, pelo menos de perceber a família a que pertencem. Alguns exemplos de esperídios ou de cabeçudos que nós vimos aqui em Aroca. Este cabeçudo, eles são... Há dois grandes grupos, há mais, mas basicamente eles são castanhos com manchas brancas ou podem ser laranjas. E aqui eu trouxe dois exemplos de um que é a laranja e que esta espécie até é fácil de identificar porque olhando para as asas por baixo tem estas manchas brancas muito bem marcadas e depois temos aqui um pirgus. Estes já são mais complicados. Os esperídios castanhos com manchas brancas, há umas quantas espécies que depois veremos melhor também no campo. Em relação à família Papelunidae, as três espécies que há em Portugal e que há em Aroca, por exemplo, na nossa lista não estava a zerintia rumina porque nós nunca visitámos o Conselho da Aroca na altura em que ela está a voar. Nós normalmente vamos aí em maio, junho e a borboleta, esta borboleta que o nome comum é a borboleta carnaval voa bastante cedo no ano. Às vezes até em fevereiro, pelo menos no sul, já voa. A cauda de Andorinha que vocês se calhar já viram que é amarela, esta lá está, um Papelunidae típico com as caudas muito compridas e com os desenhos nas asas. E finalmente a borboleta zebra que também é fácil de identificar porque tem manchas. Aqui estamos a vê-la pela parte de baixo das asas. Não se vê tão bem como por cima, mas é zebrada. Parece uma zebra. Na família Pieridae, que são o que eu vos disse há bocado, que eram as borboletas brancas, também ocorrem borboletas de cor amarelada e às vezes cor de laranja. Normalmente cor de laranja misturado com amarelo, não são completamente cor de laranja, têm manchas de laranja, mas essas manchas de laranja estão misturadas com o amarelo ou com o branco, em algumas espécies. Aqui temos uma branca dos nabos, que é parecida com a borboleta da couve, mas têm estas veiazinhas de broada, têm as nervuras mais ou menos de broadas a negro e a borboleta da couve não têm. E aqui temos a borboleta maravilha, que também é muito comum, uma amarelinha que vista por cima tem a banda, a banda negra. As borboletas brancas ainda têm a característica da maior parte delas estarem relacionadas com plantas da família das couves. É preciso, eu aqui só estou a dar um geral nas famílias das borboletas, mas queria chamar-vos a atenção que normalmente para identificar borboletas e principalmente para identificar as borboletas desta família e da família que vem a seguir, é preciso que olhemos sempre para o desenho das asas, quer na face superior, as asas anteriores e as asas posteriores, pela face superior, estão a ver esta aqui, é completamente azul, há bastantes borboletas, assim à primeira vista, que são completamente azuis por cima e depois nós temos que olhar para a face inferior das asas, quer da asa anterior, quer da asa posterior, para podermos ver estas bolinhas características e são estas bolas, a posição das bolas a presença ou a ausência de bandas laranjas como tem esta aqui, que nos vão poder indicar, que nos vão ajudar a saber identificar as espécies. Pus aqui outra espécie que é uma borboleta acobreada que é muito bonita, só para mostrar que lá está, porque estas borboletas desta família licenida são normalmente com estas cores ou azuis ou laranjas, algumas também são acastanhadas, mas têm sempre a estar, são pequeninas, têm bolinhas, têm os olhos, parece que estão, são desenhados e as antenas riscadinhas. É fácil descobrir, pelo menos chegar à família dos licenidos, às espécies às vezes é mais difícil, mas contraem também se consegue. A família ninfalida, que tem muitas espécies em Portugal e que normalmente são borboletas de cores laranjas, com também alguns vezes padrões elaborados, mas não é tanto bolinhas, é mais assim, achadrezados, são diferentes dos licenídeos. e são maiores, além disso. Aqui eu pus esta foto do lado direito, é o Fidri Jaurinha, porque é uma foto, é uma espécie que está protegida por lei pela diretiva Habitais. Até agora as borboletas só tinham proteção legal através desta diretiva, que é uma diretiva europeia, mas felizmente para o ano já vai sair a lista vermelha de invertebrados, de terrestres e de água doce de Portugal e vamos poder ver, vamos ter também espécies, as espécies que tiverem estatuto de ameaça vão estar protegidas por lei também em Portugal. Eu não sei se alguma destas, penso que não, que mostrei aqui tem estatuto de ameaça. A Patrícia que nos está a ver pode escrever se souber. Mas, pronto, ah, desculpem lá só para terminar com a família satirina que é a família que nós chamamos as borboletas castanhas, que é uma família, é uma subfamília da família dos ninfalídeos, mas que tem esta característica das borboletas por serem normalmente castanhas com manchas laranja, excepto este género que é o género melanárgia, que são borboletas que são brancas com manchas pretas, mas pertencem a esta família dos satirinhos. Uma característica dos ninfalídeos e dos satirinhos também, porque pertencem aos ninfalídeos, que eu não referi, mas que pode ser fácil de observar em fotografias, por exemplo, é que os ninfalídeos têm o primeiro par de patas atrofiado, então parece, à primeira vista, parece que só têm quatro patas, quando todos os insetos, normalmente, não é todos, não, mas por cá estes casos, mas têm seis patas. passando agora, gostava de vos falar deste projeto dos censos de borboletas diurnas e de como todos podemos contribuir sendo com os sendo biocidadãos, não é, para a monitorização das borboletas, porque, como disse logo no princípio, as borboletas não são só bonitas, porque são, de facto, muito bonitas, são também, são excelentes polinizadores, têm outras funções nos ecossistemas, as suas lagartas são uma excelente fonte de alimento para montes, para muitos vertebrados, para as aves, logo o exemplo que nos vem, as próprias borboletas também são comidas por vertebrados, mas além disso, têm esta função, que no fundo é uma função atribuída pelos humanos, de serem bioindicadoras, elas, através do conhecimento do estado de conservação e da diversidade e da abundância das espécies de borboletas que há num determinado sítio, nós podemos extrapolar esses dados a outras populações de insetos e podemos saber qual é a saúde também desses outros insetos e não só dos insetos também, de todos os ecossistemas. E, por isso, já, já, isto é um, na Europa, já existe há muito tempo uma, uma iniciativa que se chama o Plano Europeu de monitorização de borboletas diurnas, em inglês é o European Butterfly Monitoring Skin e também se vê muitas vezes a sigla curta que é EBMS, que consiste na contagem de borboletas diurnas em sítios, em percursos fixos, seguindo sempre a mesma metodologia. Esta contagem já é feita há mais de 30 anos em alguns países europeus, como a Alemanha, a Alemanha não tanto, mas começou por ser na Inglaterra, depois a Nova Zelândia, mais tarde a Alemanha, portanto, eles já têm dados que já indicam tendências de, por exemplo, há um indicador do estado de conservação das pradarias europeias que se estão a perder, como com base na contagem de borboletas, feitas por voluntários. Há outros, também já se tiraram dados, evidências de alterações climáticas, a migração de espécies que estavam restritas ao sul da Europa e que cada vez aparecem mais a norte, tudo com base nestas contagens feitas por voluntários. A vantagem das borboletas realmente em relação aos outros insetos é que são relativamente poucas, em Portugal há 135 espécies em Aroca já vimos que haverá umas 70, são mais ou menos fáceis de identificar, com algum treino é possível identificar pelo menos as borboletas que nós temos no nosso percurso. É preciso ter algum tempo, é preciso, lá está o dito treino, e é preciso um certo compromisso, porque isto, como eu vos falei da borboleta carnaval, que nós nunca vimos, porque nós nunca fomos fazer a mostragem em Aroca antes de maio, acho eu, acontece com outras borboletas, cada espécie, há algumas espécies, há umas que vão o ano inteiro, mas há outras que têm épocas de voo distinto, por exemplo, a borboleta carnaval voa de fevereiro a abril, mais ou menos, a borboleta, há outras que só vão no verão, por isso, para nós conseguirmos ver toda a diversidade e a abundância das borboletas, temos que contar ao longo da época de voo, que é de março a setembro, e outra coisa muito importante, que é preciso contar durante vários anos, porque só tendo comparação entre muitos anos, ao longo de 30 anos, é que nós podemos dizer que realmente aquela frase, desde que eu trabalho com borboletas, toda a gente me pergunta se as borboletas estão mesmo a desaparecer ou não, em Portugal nós não temos dados que nos permitam dizer isso, só temos, pelo menos, agora, a partir de agora vamos começar a ver, mas até agora era só uma sensação, porque não há dados de abundância, consistentes e tomados sempre da mesma maneira. Pronto, monitorizar é medir sempre da mesma maneira, neste caso usa-se o método dos transetos fixos do Pollard, um senhor inglês, do Yeats, e já vos falei um bocadinho isto, isto é só para terem uma noção de como é que isto tem evoluído ao longo do tempo, na Europa inteira, já em 2018 havia 7300 transetos, agora já há mais, o que é que nós temos que fazer então para contar borboletas? a coisa mais importante é escolher o nosso percurso e o percurso deve ser perto de casa, o sítio onde vocês vão amanhã, que ainda por cima a Susana teve o cuidado de que fosse um circuito circular, é um, penso que será um bom sítio para contar borboletas, mas temos que também ter este cuidado, seja perto de casa ou de trabalho, para podermos garantir que continuamos a contar borboletas ao longo de toda a época de março a setembro e ao longo de vários anos. Há uma metodologia padronizada que também vamos ver amanhã no campo, também se vocês forem à página do Tages em projetos, censos, borboletas de Portugal podem descarregar o manual dos transetos, podem descarregar um guia com 60 espécies de borboletas e podem ver, mas a metodologia no fundo é muito simples, é caminhar a um passo constante e contar os indivíduos de cada espécie observadas dentro de um cubo que tem dois metros e meio para um lado e para o outro e cinco metros para a frente e para cima, como se vê aqui no desenho. Depois, claro, tem que se marcar os dados, isto também podem tirar, isto também está no nosso guia, os dados, a data, claro, a hora em que se começa e que se acaba, a temperatura, não se deve contar borboletas com uma temperatura inferior a 13 graus, aliás, cá em Portugal inferior a 18 graus, não é melhor a partir dos 18 graus. ter, também não pode estar muito calor e depois temos que tirar os dados de cada espécie que nós observamos, nós dividimos o nosso circuito em diferentes secções conforme o habitat e fazemos este. Depois, as nossas contagens são feitas por secções, as contagens são as contagens de indivíduos, os dados meteorológicos são gerais. também podemos fazer observações sobre coisas que tenham acontecido. Por exemplo, houve desbaste da vegetação, coisas que tenham acontecido normalmente no habitat. aqui a frequência o ideal é que seja uma vez por semana mas pronto, se for de 15 em 15 dias já não é bom. Para assegurarmos esta frequência é importante ou pode ajudar só ver mais do que uma pessoa responsável pela contagem do mesmo transete e não há qualquer problema em fazer isso. A metodologia é sempre a mesma e o erro como há tanta gente a contar em todo o lado já se conta com o erro. Depois há uma plataforma para inserir estes dados que é a plataforma do European Butterfly Monitoring Scheme e na qual nós só temos que nos registrar depois temos nos meus dados temos o sítio onde estão os meus transetos normalmente cada pessoa só tem um transeto isto aqui são todos todos os transetos que foram contados e o número tem um número de abundância número de espécies e depois quando nós temos o nosso transeto escolhemos o nosso transeto entramos na zona das minhas contagens e podemos no dia em que vamos é só registrar as ditas condições meteorológicas e depois o número de indivíduos que observámos em cada secção como se está a ver aqui nesta ficha é mais ou menos intuitivo de qualquer maneira quando o TASJ está sempre disponível para ajudar qualquer pessoa que decida adotar um transeto desde o princípio desde a marcação do transeto até até esta parte portanto normalmente as pessoas antes de decidirem quando decidem qual é o transeto que vão fazer mandam para o transeto pelo Google com as coordenadas do KPMZ pelo Google Earth e depois nós marcamos uma reunião com a pessoa e decidimos qual é o melhor percurso e depois somos nós que marcamos o transeto na plataforma portanto no fundo a única coisa que têm que fazer os voluntários é chegar a este sítio das minhas contagens e introduzir os dados meteorológicos agora até já há uma aplicação que permite fazer contagens coordenumetradas por um lado mas também permite introduzir os dados das contagens dos transetos diretamente no telemóvel isto outra coisa importante é que cada pessoa pode depois vir aqui aos relatórios e tirar os seus dados e observações o Tages por um lado e o EBMS europeu ficam com os dados de todos os voluntários e podem com base neles fazer as ditas calcular as ditas tendências por exemplo em 2017 saiu um relatório que verificou com base em dados de não sei quantos países uns 10 europeus de 1990 até 2010 que houve uma diminuição nas nas borboletas de peço desculpa nas borboletas de de pradarias como eu vos tinha falado aqui também estamos a ver neste caso é só a flutuação da borboleta de limão que é uma borboleta que também há cá na Alemanha na Holanda peço desculpa como é que tem cria índices e dá para ver as tendências populacionais para informar relatórios por exemplo como o relatório do Living Planet ou do Planeta Vivo que que é uma prova da perda de biodiversidade com base nestas contagens nós já eu não vou perder muito tempo agora com isto mas fizemos vários workshops fizemos um guia que está disponível na nossa página e que amanhã também terá vocês vão ter a versão papel 60 espécies comuns a maior parte delas estão estão em Aroca por exemplo Antocaris cardamina já acho que não está fizemos várias formações também para o ICNF e para as pessoas em geral palestras curtas como estamos a fazer agora e foi engraçado fizemos um encontro de censos com todos os voluntários em março deste ano e realmente é bom ter tanta gente e ver as pessoas estão ficam realmente satisfeitas não só de participar no projeto e de estar a contribuir como isto é um projeto de ciência cidadana mas também porque porque de facto é é bom ir dar ir passar uma hora nem chega a uma hora mas na natureza a contar borboletas uma vez de 15 em 15 dias é uma coisa que não só contribui para a diversidade para o aumento do conhecimento e para para estas tendências que nós calculamos a nível europeu e também a nível de Portugal vamos calcular mas também para a nossa própria saúde aqui há uns tempos saiu uma um relatório que dizia que que as pessoas deviam passar duas horas na natureza por semana que era ótimo para a saúde uma dessa hora pode ser a contar borboletas é o que eu sugiro bom isto não não é muito importante mas é só para ver como é que temos evoluído já há 36 transetos ainda falta falta cobrir muitos muitos sítios aqui em Portugal em 2021 continuam a haver mais transetos até mais dos que estão agora e e pronto acho que isto é um bocadinho a imagem da do tipo disto por exemplo é na Portela de Sintra é ao pé é numa zona quase urbana um bocadinho fora temos há um um senhor que conta borboletas neste sítio lindo e tem tem espécies maravilhosas pronto isto tem a ver também um bocado com o número dos amostragens acho que para aqui também não é muito pertinente mas para ver realmente o aumento 12.400 o ano passado os voluntários contaram 12.400 borboletas indivíduos de várias espécies e com base nos índices que calcula a plataforma é possível estimar que seriam 34.200 indivíduos só para verem também o número de espécies vimos 45 espécies em se Saroca entrasse já isto subia logo ainda mais mas em 2019 que também os transetos estavam todos mais à volta de Lisboa vimos 45 espécies em 2020 83 84 nos dois anos e aqui é um bocadinho da diversidade como é que varia ao longo do ano aqui os meses de junho maio a julho agosto são os melhores meses dá para distribuirmos dados por exemplo desta dita espécie do anexo 2 só para terminar queria-vos falar da dita aplicação que é muito útil não só para porque nós não temos que fazer as contagens num caderninho e depois chegar a casa e passar tudo para o computador podemos fazer logo as contagens no campo mas também porque tem esta nova esta nova como é que se diz valência que é fazer contagens de 15 minutos e as contagens de 15 minutos nós podemos fazer onde quer que estejamos não precisa de ser no nosso transeto pode ser quando vamos passear aos gerês como já a aplicação conta aos 15 minutos nós temos que ir registrando as espécies também tem um guia incorporado um guia de espécies portuguesas portanto aqui carrega-se no botão adicionar temos que começar por escrever o nome da espécie mas depois é só somar e aqui é a mesma aplicação mas para usar para o transeto em que temos que temos que carregar no botão mais durante algum tempo e se carregarmos no botão mais durante algum tempo aparece a opção de escolhermos o nosso transeto e aqui podemos pôr as secções a hora inicial a temperatura aquilo que se faz logo no campo pronto e eu acho que também queria deixar algum tempo para as perguntas portanto penso que agradecer a todos os voluntários e espero pronto que façam agora vou parar a partilha e fico à espera das vossas perguntas Obrigada Eva por esta partilha de como no fundo podemos selecionar embora com a vossa ajuda prévia um transeto para podermos identificar e contar então estas borboletas diurnas no sentido de acumulativamente ao longo dos anos podermos inferir sobre o estado ou monitorizar o estado de um determinado ecossistema de uma determinada área posto isto como ninguém colocou nenhuma questão em particular no bate-papo eu dava só nota que relativamente aos certificados eu queria a presença no bate-papo dos professores que pretendem formação pelo abcoa eu depois a todos os participantes envio o certificado de participação no webinar mas no caso concreto dos professores preciso fazer uma confirmação extra por assim dizer por isso se eventualmente algum dos participantes ainda não fez relembrava só para o fazer entretanto dado que somos um grupinho pequeno iria então propor quem quiser falar pode utilizar a mãozinha ou então iniciar aqui um momento de discussão com as dúvidas que quiserem colocar acerca da identificação de uma espécie que eventualmente tenham curiosidade ou das particularidades que quiserem detalhar por assim dizer Há aqui uma pergunta sobre a borboleta azul das trofeiras Então peço desculpa porque no meio Não, foi agora mesmo Há borboleta azul das trofeiras em Aroca? Penso que eu saiba não sei se há registros Vamos buscar as de Montegordo temos lá uma parcela Estava a brincar porque como o Conselho de Aroca tem um bocadinho da Serra de Montemuro Ah, então pronto Em Montemuro vamos buscar a Montemuro uma vez que temos lá populações identificadas mas claro já estão noutro Conselho eu estava a brincar aqui Pois Montemuro e foi descoberta há relativamente pouco tempo em 2012 em 2012 ou 2011 Ok Já agora Eva se não te importasses poderias até explicar o ciclo de vida desta borboleta não sei se por estar Claro A borboleta azul das trofeiras é provavelmente uma das espécies mais emblemáticas que nós temos em Portugal e que as pessoas mais ou menos conhecem não estou a dizer que se calhar não são todas mas que é reconhecida o Tajas também fez um documentário sobre ela e e há uma borboleta que é dentro da família Lysenida é uma borboleta relativamente grande e que tem um ciclo de vida muito muito particular é azul de facto e por isso às vezes nós recebemos imagens mandam-nos fotos do Algarve da borboleta azul comum por exemplo que está no guia das 60 espécies comuns e dizem ah eu vi a borboleta azul das trofeiras e nós temos que dizer não não é mas porque lá está aquela história que eu disse que são todas azuis por cima mas não quer dizer que sejam todas a mesma espécie mas pronto em relação ao ciclo de vida ela vive em montanhas de altitude e em lameiros em zonas de lameiro em que precisa para para completar o seu ciclo de umas condições ecológicas muito particulares precisa de uma planta que é a genciana genciana dos lameiros que é onde ela põe os seus ovos mas também precisa de uma formiga porque a borboleta voa mais ou menos em agosto também tem uma época de voo muito reduzida no fim de julho princípio de agosto põe os ovos na genciana que está em flor nessa altura e depois alimenta-se durante um bocadinho até setembro mas quando começa a fazer frio deixa-se cair da planta e é adotada por formigas do género mírmica e por isso ela precisa destes três fatores da genciana da formiga e e desistir dela própria mas pronto mas além disso esta esta estes lameiros também têm umas características concretas não é um lameiro qualquer tem que ser um lameiro é uma trofeira quase de altitude muito muito úmida e por isso ela está restrita a serras altas no caso as primeiras populações as populações mais conhecidas eram as populações da Serra do Alvão e depois também foi encontrada em Montemur penso que noutras zonas por volta perto de Moimenta da Beira ou também há registros antigos mas assim populações grandes mais ou menos bem conservadas é no Alvão e em Montemur ok e e estas e estas estes lameiros também têm uma manutenção requerem manutenção precisam de alguma precisam de pastoreio de algum pastoreio mas pastoreio super extensivo não pode ser em demasia mas também não pode deixar de ser pastado estes lameiros porque senão os matos invadem a torfeira e portanto não não dá para ter aquele ecossistema que a borboleta precisa é emblemática como espécie é bonita também mas também a emblemática é paradigmática digamos da conservação da natureza estava a comentar que relativamente à plantinha nós temos a agenciana das torfeiras no planalto da serra da freita confesso que quando foram realizados os trabalhos já não tenho certeza se encontraram também a formiga do género mírmica ou não Patrícia dá uma ajuda recordas-te confesso que não me lembro nós andámos um bocadinho por aí na altura certa em julho à procura um bocadinho da borboleta azul das torfeiras não estávamos à procura dos formigueiros não estávamos só a localizar os potenciais hábitats com base na genciana mas não encontramos mas não quer dizer há registros antigos desta espécie para a freita portanto tem o hábitat é possível que que haja não é não é descabido não é descabido agora pode ser o fator formiga que esteja aqui se não sabemos não 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 verificámos as populações de formigas sabia a tal o tal género de formigas que esta borboleta precisa mas há o registro antigos da freita portanto já agora se não posso só compartilhar para mostrar a plantinha que estamos a falar então esta é a genciana das torfeiras é uma espécie que temos na área das torfeiras por assim dizer no planalto da serra da freita e que é então a espécie essencial para uma das das espécies essenciais para que a borboleta complete o seu ciclo de vida certo eu posso mostrar a borboleta já agora já agora e ela está também existe um bocadinho em Montalegre e é óbvio que sei lá há cem anos atrás havia mais ou menos uma área de distribuição contínua em todas as serras altas em todas as serras altas do norte de Portugal ela obviamente para o sul não vem não isso não tem não tem clima para isso mas havia um contínuo maior e tem a ver com a atividade humana e com a ocupação do uso do sol e com as transformações do uso dos campos que ela foi regredindo também da sua distribuição e agora está só com uns núcleos nas serras que foram menos menos alteradas ok vocês estão a ver a borboa estão? sim é linda é agora vista por baixo não é? vista por cima é azul é azul e quando a observamos assim que por menores devemos ter em consideração que nos permite identificar eu deixo a Patrícia não tem nada de laranja nada é uma borboleta que é um fundo cinzento azulado e não tem nada de laranja e depois estes estes semicírculos os docelos pretos são muito característicos agora esta é esta zona não é? diz diz vocês vêem? sim sim estamos a ver sim o cursor a passar sim e o que acontece é que esta espécie tem umas manchinhas entre a última linha de ocelos pretos em semicírculos essas isto é característico desta espécie porque há outra muito parecida em termos do padrão do padrão dos ocelos mas que não tem é limpinha desde o último semicírculo até à margem da asa esta espécie não tem umas manchinhas pretas por ali fora bem? sim sim creio que sim não sei se todas as pessoas é característico ok obrigada de nada entretanto continuando no bate-papo há uma questão que diz é possível encontrar estas famílias de borboletas na Serra da Lousá pressuponho que se estejam a referir às diurnas sim as famílias que eu falei são há em todo Portugal eu falei mais de famílias porque também não tinha tempo para falar de tudo e é porque é uma maneira de começarmos para começarmos a identificar convém começarmos a arrumar as coisinhas em caixinhas do geral e e é assim que fazemos também eu também quando começo a identificar é isso vamos tentar encontrar caixinhas primeiro pronto o grupo das borboletas diurnas é fácil de reconhecer e a caixinha que vem logo a seguir a este grupo será a caixinha da família que também são mais ou menos fáceis de quer dizer não é são são difícil por um lado é difícil caracterizar assim muito assertivamente é isto é aquilo como às vezes os taxonomistas gostam e é possível através das veias das asas ou qualquer coisa mas são características muito difíceis de ver mas é possível sentir não sei dizer explicar sentir isto que é os cabeçudos uma pessoa olha para as borboletas e percebe onde é que elas encaixam quer dizer não é logo no princípio não é demora um bocadinho mas mas é mais ou menos fácil a prática da observação no fundo sim é a prática da observação mas pronto então as cinco famílias são cabeçudos que são os esperídios que são os castanhos ou laranjas cabeça grande antenas afastadas os papilionídeos são só três e são super são tropicais não é são super exóticos todos cheios de cores quase que dá para identificar logo as espécies são ainda por cima qualquer uma das espécies não se confunde com nada nem a borboleta carnaval nem a papiluma nem a a borboleta cauda da andorinha que é a papiluma caum nem a zebra nenhuma delas se confunde com nada e depois temos os pierídios também são fáceis são brancos e são e são redondinhos as asas são arredondadas não têm recortes brancos ou laranjas depois os ninfalídeos depois há outras duas famílias no fundo que é os ninfalídeos que são grandes e muito coloridos e os licenídeos que são mais pequeninos mais fofinhos com bolinhas e e também e são mais as cores são normalmente azul laranja ok obrigada não sei se foi uma foi uma revisão das cinco sim mas que há estas cinco famílias há em todo o país e é o nível básico é o nível um de quem quer começar a identificar pelo menos vamos a família ok e que é é relativamente fácil pois é preciso ir um bocadinho mais além claro então outra questão é gostaria de saber a relevância para os censos de trajetos inseridos em parques das cidades é uma boa pergunta e de facto é relevante e mesmo a nível europeu se está agora um dos próximos projetos que eles querem é fazer um eles nós é fazer um indicador de espécies urbanas que até agora nunca ninguém tinha dado muita importância a isso mas que também também é importante também é pronto não há numa cidade nunca vai haver tanta diversidade de borboletas como como na Serra da Freita ou na Ebi ou do Marujal mas até as boas práticas lá está não usarmos pesticidas termos cuidado com o corte das realvas não cortar a vegetação espontânea a toda a hora nós estamos sempre nas cidades estamos sempre a querer tudo limpinho mas não é preciso e isso pode-se medir através da diversidade de borboletas saber se realmente as boas práticas para a biodiversidade através da diversidade de borboletas que vemos numa cidade obrigada creio que está esclarecido entretanto gostaria de saber sobre o impacto das grandes áreas de eucaliptais nos grupos das famílias de borboletas pois eu acho que as grandes áreas de eucaliptais têm sempre impacto em tudo não são só as áreas de eucaliptal qualquer área muito grande com um cultivo muito intensivo que não tem a diversidade de outras espécies têm impacto nas borboletas obviamente e nos outros seres todos acho que nunca foi feito um estudo sobre as borboletas dos eucaliptais mas sabemos que há duas ou três espécies sabemos nós porque quando vamos lá temos a malhadinha se calhar alguma borboleta da cor mas não no fundo qualquer área pode ser o eucaliptal mas também pode ser um olival intensivo no fundo é como se fosse um deserto não é muito diferente de um deserto em termos de biodiversidade porque só há uma espécie que está a ser produzida intensivamente e não há espaço para as outras Ok, obrigada entretanto as questões no bate-papo terminaram não sei se alguém quer colocar alguma questão agora oralmente eu peço imensa desculpa porque há o início entre várias situações que tenho de controlar não me recordo se Eva se fizeste aqui só aquela pequena introdução como distinguir as borboletas diurnas não me fiz não peço desculpa porque por vezes não me fiz não quando estamos dentro acabamos por nos esquecer mas se calhar o público não e eu também queria dizer outra coisa porque também não apresentei antes disso a Patrícia que também trabalha no Tages já respondeu aqui a perguntas aliás é a Presidente vou brincar mas pronto mas agora em relação à divisão entre as borboletas noturnas e diurnas eu falei um bocado na parte da característica que distinguia as borboletas diurnas de todas as outras que é o facto de terem aquela bolinha na ponta das antenas isso é característico do grupo das borboletas que nós chamamos de borboletas diurnas que é um grupo evolutivo não é verdadeiro é todas as borboletas descendem do mesmo antepassado comum digamos e depois já há todas as outras borboletas que nós normalmente chamamos traças ou borboletas noturnas que na verdade muitas delas também vão durante o dia e e a única diferença que têm assim visível em relação entre as borboletas diurnas era esta questão e as antenas sim e por isso também o nome científico das borboletas diurnas é rupa lócera que quer dizer antena em forma de massa ou bolinha e as borboletas noturnas ou traças ou mariposas são as heterócera que quer dizer que têm as antenas diferentes no fundo só quer dizer isso diferentes dos rupa lócera que são podem ser só um fiozinho podem ser almas que são plumosas são super principalmente nos mais super desenvolvidas e já agora estava só aqui eu já agora vou também aproveitar para fazer publicidade porque nós fizemos o Tajis fez um vlog que se chama Insetos em Rede que está no Youtube e nós falamos são 12 episódios estamos quase a terminar e nós falamos um bocadinho pronto é um bocado o básico dos insetos não é? quais são as características dos diferentes grupos e falamos também disso lembrei-me por causa disso da diferença entre as borboletas é a Patrícia que explica a diferença entre as borboletas noturnas e diurnas e convido-vos a ver Ok já agora aproveitei principalmente porque são professores não é? acho que é um bom também educativo para para perceber esta a diversidade e não só a diversidade mas também a importância dos insetos nos ecossistemas Ok já agora algumas das pessoas que participam são também observadores no nosso projeto de ciência cidadã nós temos então 98 espécies embora aqui temos as borboletas diurnas e também as noturnas só para dar aqui um exemplo de triposas distintas não é? temos aqui esta Patrícia ou Eva façam vocês alguma referência porque esta é o Rantis plumistária tem é um daqueles exemplos consegues pôr meia hora é um daqueles exemplos de antenas os machos têm as antenas chama-se pectinadas em forma de pente não é? pente mas para os dois lados são capazes de ver amanhã se calhar esta e lá está e há uma dessas que apesar de ser uma em teoria uma traça ou uma borboleta noturna voa durante o dia e é muito comum a que estava ao lado acho que era um exemplo é da mesma família depois podemos começar a entrar nas famílias depois isto é um vício podemos começar a entrar nas famílias das borboletas noturnas neste caso a que estava ao lado da Eurantis plumistária é também um geometrídio que é o nome da família era esta? só tens as antenas filiformes era esta que querias? é essa sim desculpa não portanto tem as antenas a antena é só um fiozinho sim é mas há mais exemplos há mais só em termos de diversidade portanto isto é tudo esta divisão entre diurnas e noturnas é um pouco artificial não é? porque como a Eva acabou de de dizer há muitas destas que que têm antenas diversas que vão durante o dia não é? e o que acontece é que dentro desta das borboletas nos lepidóptores em geral a grande diversidade está neste grupo das tais noturnas das tais dos tais heterócera só para fazer uma uma para terem uma ideia a Eva disse que que das diurnas eram 135 espécies de noturnas alguém alguém dá um palpite uma ideia de quantas são em Portugal em Portugal quantas? 400 não sei mais mais 200 mais 1200 eu não disse eu achava que me disse também mais 2000 mais então é melhor alguém dar outro valor acho que estão citadas 2000 2700 e tal destas tais de noturnas por isso tem estas são extremamente importantes todo qualquer espécie e principalmente este grupo com tantas espécies para todos os serviços de ecossistemas para a polinização e isso tudo para estudos ecológicos e para nós percebermos as alterações que estão a acontecer nas nossas cidades na Serra da Freita em Aroca é importante irmos olhar para um grupo que nós saibamos dar o nome com alguma facilidade e isso é a grande vantagem deste grupo homogéneo que nós chamamos de urnas é que há muito conhecimento sobre elas são fáceis são relativamente fáceis de distinguir e são assim maneirinhas e portanto dá para estudos ecológicos para estudos destes de longo termo e dá para qualquer pessoa que não seja especialista entrar neste mundo entrar no mundo daquela família do geometrida é preciso não sei cinco anos de estudo ou uma coisa assim entrar porque os geometrídeos devem ser 500 sim 500 é nesse nível de grandeza dos grupos de insetos é nesse nível de grandeza já as diurnas são uma coisa que qualquer pessoa só com o nosso guia das borboletas comuns e com um bocadinho de prática e ver fotografias começa facilmente a distinguir e de repente conta um dia conta no mês seguinte conta vai no ano seguinte e estes dados têm importância para a ciência têm importância para a gestão do território têm importância para a conservação e é por isso que são adequadas a um projeto de ciência cidadã como este plano esses censos de borboletas que nós agora estamos a tentar que já começámos a fazer em Portugal finalmente e daqui a uns anos podemos dizer ah a malhadinha está a aumentar ah não a malhadinha desapareceu de Lisboa desapareceu daqui está com dados quantitativos que é isso que é importante e uma pessoa vai passear como a Eva diz que é tão bom para a saúde uma horinha dar um passeinho contar uma série de borboletas e está a ter um contributo fundamental para o aumento do conhecimento certo e alguns de vocês já fazem isso não é? Sim talvez não é com a frequência que agora a adoção de um transeto não é? Pois se calhar pode-se começar por fazer primeiro tentar identificar não é? e depois as as contagens de 15 minutos que também são eu creio que sim é sempre é um projeto que ou é uma atividade que é interessante para uma pessoa individual mas também e pensando aqui ao nível das escolas é algo que até pode ser desenvolvido no âmbito dos projetos ecoescola na área exterior ao recinto escolar até eventualmente ir fomentando espécies que sejam interessantes para atrair e para alimentar as lagartas destas borboletas no fundo um trabalho de continuidade para aumento da biodiversidade no recinto escolar ou na área que eventualmente venham a adotar nas proximidades portanto é um bocadinho só dar largas à imaginação porque consegue-se fazer várias ações com diferentes caris não é não só em termos de conservação em termos educacionais pronto tudo depende daquilo que se pretende implementar entretanto tinha aqui outra questão algum estatuto de ameaça em relação à borboleta do medronheiro qual o ciclo de vida? Acho que não tem estatuto de ameaça à borboleta do medronheiro o ciclo de vida tem esta ligação muito próxima aos medronheiros e é uma espécie tipicamente mediterrâneca e pensa-se que tenha duas gerações por ano portanto há uma geração que passa o inverno na forma de lagarta e depois passa em aquilo que se chama dia pausa para a atividade está paradinha em cima de uma flor a lagarta é super mimética imita mesmo as folhas não sei se vocês já viram alguma vez uma lagarta de medronheiro mas parecem um pokémon tem corninhos mas ao mesmo tempo é esquisito porque por um lado quando uma pessoa a vê pensa como é que eu não vi isto são grandes e engraçadas mas por outro lado ela imita mesmo a folha então passa o inverno nessa forma e depois quando começa a alimentar-se na primavera e em junho mais ou menos maio junho há essa lagarta transforma-se que vem do ano anterior transforma-se em borboleta as borboletas também são muito engraçadas são super territoriais há um lagarto nossos observadores encontram tudo ela ela é muito é territorial também bebe alimenta-se dos medronhos maduros e fica meia bêbada tem muita e não só também gosta de cocó por exemplo é esquisita mas é linda e é bonita tens aí e é a maior borboleta da Europa portanto e esta borboleta esta borboleta que veio do ano passado depois põe ovos e a segunda geração já completa o ciclo muito mais depressa portanto em agosto ou em setembro ela põe os ovos as lagartas estas já não entram em dia pausa comem montes de medronheiro e em agosto voltam a estar transformadas em borboletas voltam a pôr ovos e voltam a e esta é a geração que vai passar o inverno como lagarta é assim o ciclo ok aqui está agora o o o o nosso colega que vai estar com vocês amanhã disse-me conseguiu criar ele acha que se calhar em alguns sítios haverá uma terceira geração de borboletas de medroné e é possível nós ainda não não sabemos tudo portanto aquilo que nós pensávamos que se fazia só quer dizer há duas gerações que completam o ciclo completo num ano e pode ser um efeito das tais alterações também pode ser pode ser um efeito do aquecimento global nos trópicos as borboletas têm gerações contínuas porque a temperatura não baixa elas são muito reguladas pela temperatura e portanto não há uma diapausa as diapausas são características dos climas temperados se nós estamos a aumentar a temperatura o que se está a verificar e isso também é o trabalho dos planos de monitorização e o trabalho dos voluntários que nos poderá dizer se há duas ou três gerações da borboleta de medroné em Portugal se for registado picos de abundância três vezes no ano é porque há três gerações ok é ok alguém quer colocar mais alguma questão alguma curiosidade não se calhar deixaria só uma sugestão duas ou três plantinhas que se podem colocar no jardim e que eventualmente poderão ser essenciais para podermos ter algumas borboletas na área em redor da nossa casa da nossa casa é muito importante primeiro é importante as plantas hospedeiras claro mas também é preciso ter fontes de néctar e as plantas as plantas eu sugiro sempre que não não tirem muito as plantas silvestres são muito importantes como fontes de néctar portanto se nós pudermos manter nos nossos canteiros o maior número de plantas silvestres é ótimo depois há plantas como as plantas aromáticas o alecrim que são boas porque têm muito néctar e atraem as borboletas por causa do néctar e depois plantas hospedeiras aquelas plantas onde as borboletas vão pôr ovos a arruda é infalível a arruda é a planta hospedeira da borboleta cauda bandorinha e nunca falha até em Lisboa num 12º andado já li sobre isso ela foi pôr ovos o funcho também é uma boa planta também para a cauda de medorinha umas urtigas se tiverem lá algum ambiente em que elas possam crescer não é? as urtigas as urtigas claro as urtigas fazem parte dessas plantas silvestres que nós devemos manter um canteirinho a urtiga dá de comer a muitas lagartas aquela pavão diurno alimenta-se de urtigas e é vista em parques urbanos portanto imagino que também possa aparecer aqui não temos na nossa na nossa terra não existe nós temos a Vanessa a borboleta almirante vermelha a Vanessa Atalanta aquela preta que tem manchas vermelhas também se alimenta de urtigas as urtigas são boas para para as borboletas e depois pronto os cardos que dão aquelas plantas que nós normalmente não achamos esta é uma das que a lagarta esta a lagarta alimenta-se de urtigas uma das borboletas mais bonitas que há em Portugal mais vistosas pelo menos mais coisas depois por exemplo se tivermos árvores de fruto como pessegueiro ou amendoeira essa é a planta são as plantas esteiras da borboleta zebra também o pilriteiro que também é ótimo como fonte de néctar e também é bom para os passarinhos porque tem as vagas os frutos e são lindíssimos o pilriteiro também é hospedeira de uma borboleta só que não eu duvido que que essa borboleta depende se for numa zona mais rural talvez mas na cidade não sei se funciona para atrair a borboleta porque tem uns certos requisitos que é a borboleta do pilriteiro já são boas sugestões já foram ótimas muito obrigada entretanto surgiu mais uma questão no bate-papo se há dados sobre a influência das plantas modificadas geneticamente nas borboletas que eu saiba que eu saiba não mas não sei pode quer dizer o problema das plantas modificadas geneticamente pode ter há aquelas que são eu não sei bem não sei bem sobre isto mas há umas que até são meias inseticidas não é? podem ter problemas nesse caso nas lagartas de borboletas mas é pronto no fundo isso também está relacionado um bocado com a história dos cultivos intensivos é algo que carece de estudo ou eventualmente se já existiu também então não é ainda do conhecimento não é? Pois se calhar há mas eu não conheço pois também não pronto não tem neste momento mais nenhuma questão vou só fazer uma última abordagem se alguém quiser aproveitar para colocar alguma questão está à vontade se não vamos finalizar a sessão alguém se pronuncia? não? então antes de encerrar propriamente este webinar gostaria de dar nota que o próximo será à partida no dia 4 de junho digo à partida porque ainda tentei que o convidado me confirmasse a disponibilidade mas ele não me respondeu será o João Gonçalo Soutinho que é conhecido por uma grande parte das pessoas principalmente no mundo da biologia e portanto ele é também coordenador de um projeto do qual nós somos já embaixadores que é o projeto da vaca loura que está-se a aproximar também a sua época para fazermos os percursos de monitorização no ano passado já fizemos um trabalho iniciamos este trabalho no ano passado algumas pessoas que estão aqui neste webinar fizeram observações e partilharam os seus registros e portanto vamos ter aqui o coordenador desse projeto que é então o João Gonçalo que nos irá falar um pouco da vida na matéria morta por assim dizer uma vez que a vaca loura é um ser que depende de uma parte do seu ciclo de vida da matéria em decomposição neste sentido depois enviarei a informação sobre a data mas também estará a divulgação a ser realizada entretanto estão desde já convidados para o webinar então no dia 4 à partida no dia 5 que é o dia mundial do ambiente será a saída de campo esta mais ao final do dia portanto será a partir das 4h30 da tarde mas essa informação seguirá a posterior relativamente a este webinar agradeço imenso a presença da Eva Monteiro e também da Patrícia nesta sessão são são nossas amigas do território em geral e da entidade em particular portanto apoiam-nos sempre que temos dúvidas relativamente a identificações ou outras situações estão sempre disponíveis para colaborar connosco e portanto manifesta aqui o meu agradecimento por isso e por essa disponibilidade agradeço também a presença neste webinar a vocês em especial e a todo o público que esteve durante este tempo a conhecer um pouco mais deste mundo das cinco famílias que certamente os cabeçudos não sairão da nossa mente e estaremos mais atentos quando observarmos as borboletas diurnas em campo no sentido de saber se é um cabeçudo ou não mas pronto começamos a arrumar as borboletas nestas cinco famílias amanhã a saída de campo às nove e meia para quem se inscreveu no parque junto ao parque de campismo do Morujal e outra às 14h30 ainda tenho algumas vagas em ambas as saídas se eventualmente alguém desejar aparecer depois poderá também enviar-me só uma mensagem ou um e-mail para que possamos formalizar posto isto em nome da Associação Geoparque Aroca e do Município de Aroca agradeço mais uma vez a presença das especialistas e do público e desejo uma boa noite e um bom fim de semana ou um até amanhã conforme a hora obrigada boa noite boa noite obrigada obrigada